Rapaziada, pega a visão, mano. Tô aqui com o aplicativo aberto, tá ligado? Robux Reward. Vou tá clicando aqui pra resgatar os Robux com esse código secreto. Deu sucessfully, mano. Olha isso aqui. Deu sucessfully. E se liga nisso aqui, rapaziada, mano. Em tempo real, mano. Olha isso aqui, mano. Deixa eu até pegar aqui e contar a mão pra vocês verem, ó. Passando aqui o mousezinho por cima, tá ligado, ó. Pra ninguém falar que é edição nem nada. Acabou de dar sucessfully aqui nesse aplicativo muito top, mano. Olha isso, rapaziada. Realmente funcionou. Olha o tanto de Robux que caiu aqui na minha conta, mano. Tempo real, mano. Bora pro vídeo. Bora brincar pro vídeo. Que esse vídeo tá muito bom, mano. Só vamo, rapaziada. Eu não queria falar nada, mas reza a lenda de que se você não deixa o like nesse vídeo dentro de dois segundos, amanhã, quando você acordar, você vai tá amanhã sendo sem cabelo. Então vamo lá. Um, dois. E aí, conseguiu? Se não conseguiu, deixa o like. Ou se não, tenta a sorte. Simbora pro vídeo. Rapaziada, antes da gente tá começando o vídeo, eu tenho que tá falando uma coisa muito top pra vocês, beleza? O aplicativo do Kauai está com um novo bônus por tempo limitado. E que bônus é esse? Bom, basicamente, se você utilizar esse código promocional dentro do aplicativo Kauai, você já vai tá iniciando com 10 reais no aplicativo, rapaziada. Se você estiver baixando o aplicativo do Kauai por esse link que eu vou deixar no comentário fixado, você ganha 60 reais por baixar pelo link, beleza? Ou seja, você pode sacar, comprar o que você quiser, até mesmo recarregar o seu celular. Então, pessoal, não perca essa oportunidade de tá ganhando dinheiro em casa. Tamo junto e bora pro vídeo. E aí, fala aí, galera. Beleza? Eu sou o Sr. Pizza. E bom, pessoal, sejam todos muito mais que bem-vindos, cara, pra mais um videozão insano aqui no meu canal, beleza? E bom, rapaziada, é exatamente isso que vocês leram aí no título, tá ligado? No vídeo de hoje eu vim tá trazendo pra vocês aqui uma nova forma no Roblox, muito braba mesmo, tá ligado? De como vocês podem conseguir muito Robux dentro do Roblox de uma forma 100% de graça, beleza? Mas, rapaziada, antes da gente tá começando o vídeo, eu já peço de coração, mano, aqui em geral, se inscreva no meu canal, tá ligado? Se inscreva muito. Eu quero tá agradecendo a vocês porque a gente conseguiu bater, mano, 204 mil inscritos aqui no canal. É muita gente mesmo, rapaziada. Então, eu quero tá agradecendo de todo o coração. Muito obrigado, beleza? Por a gente ter conseguido tá atingindo essa meta. Mano, se inscreve muito aqui, beleza? Pra gente conseguir subir mais aqui o canal, mano. Ativa o sino das notificações pra vocês receberem todos os vídeos que eu postar, beleza? E deixa o likezão brabo aqui no vídeo pra tá fortalecendo, beleza? E agora, sem mais enrolações, sem mais delongas, já vamos direto pro ponto aqui no vídeo porque eu não quero enrolar muito, beleza? Bom, rapaziada, a gente vai tá utilizando, rapaziada, nesse vídeo de hoje, uma espécie de mod aqui dentro do Roblox, tá ligado? Como se fosse um aplicativo do Roblox, só que com a versão que vai vir muito Robux. É tipo isso, tá ligado? Tipo, eu tô com o meu Roblox aqui normal, tá ligado? Como vocês podem ver, é a versão normal, ó. Como vocês podem ver, eu tô com 1185 Robux aqui no Roblox. E eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão instalar essa versão modificada do Roblox. Que é uma versão que vai vir com Robux ilimitados pra vocês. Lembrando que os Robux tem como você gastar, sim, beleza, rapaziada? Lembrando que esse mod eu vim na gringa, tá ligado? E eu acabei baixando ele, esse aplicativo do Roblox. Acabei baixando, testando e realmente funciona, tá? E, tipo, não é visual os Robux, vocês podem gastar. E vai ficar, tipo, salvo o item na sua conta quando você comprar, tá ligado? Se você desinstalar o mod, os Robux saem, mas os itens que você comprou ficam na sua conta. Então, isso é muito brabo mesmo, tá ligado? Eu testei na minha conta, tá ligado? Não na minha conta principal, mas eu vou testar aqui em vídeo pra mostrar aqui pra vocês na minha conta agora, tá ligado? E bem, rapaziada, agora vamos, sem mais delongas, eu vou ensinar como que vocês vão instalar isso aí, tá? Então, primeiramente, rapaziada, eu quero tá pedindo desculpa porque eu fiquei duas semanas sem postar vídeo aqui no canal. Por que que eu fiquei duas semanas sem postar vídeo aqui no canal, rapaziada? Porque eu tava tentando achar aplicativos que realmente funcionassem e testar pra tá trazendo aqui pra vocês. Por isso que eu fiquei até com um bom tempo sem postar vídeo, porque eu tava procurando aplicativos que funcionassem, tá? Mas, enfim, vamos lá. Primeiramente, rapaziada, você vai entrar no link aqui do comentário fixado, que é onde eu vou tá deixando pra vocês instalarem esse aplicativo 2, tá ligado? Do Roblox. Depois que você entrou no link, ó, você vai cair nesse site aqui, ó, do Media File, tá ligado, rapaziada? É importante, rapaziada, que vocês desinstalem o Roblox da Play Store, tá ligado, ó? Vem aqui porque o meu Roblox que tá instalado é o Roblox da Play Store, não é o Roblox que é meio que modificado, versão 2, tá ligado? Então é importante que você desinstale esse Roblox aqui da Play Store, tá ligado? Pra não dar nenhum conflito, tá ligado? Claro que você pode instalar por cima do Roblox que você já tem, mas pra evitar conflito é bom desinstalar, fechou? Depois que você desinstalou, você vai instalar esse aplicativo aqui que eu vou deixar aqui no comentário fixado. Lembrando que ele vai tá via Media File, caso você clique, sei lá, te jogue pra uma página que tenha propaganda, é só você pular e que você caia aqui direitinho no Media File, tá? Clicou aqui pra baixar, rapaziada, ó, clicou em Download, minha internet tá meio lenta aí, tá travando aqui o emulador, mas você clica em OK, tá? Lembrando que isso aqui funciona tanto pra celular, pra emulador, pra qual dispositivo você estiver usando, qualquer versão do celular que rode o Roblox, funciona, beleza? Aí é só você tá aguardando aqui, ele tá instalando, ele demora um pouquinho, dependendo da sua internet, beleza? Então vamos tá aguardando, aí beleza, ele já baixou aqui, tá ligado? Roblox underline base.apk Você dá um Open, tá ligado? Aí é que ele vai pedir, tá perguntando se você deseja realmente instalar, você clica em Instalar, tá ligado? Vai demorar um pouquinho, dependendo, mas o meu foi até que rápido e já instalou. Clica em Concluído, beleza? Aí depois que você clicou em Concluído, você vai vir aqui, tá ligado? Eu vou fechar aqui no caso dessa aba, mano, meu emulador tá muito bugado, rapaziada. Olha isso, tá literalmente muito bugado, mano. Mas enfim, agora que eu já instalei aqui, tá? Ele vai pra minha área de trabalho, ó. Vocês podem ver que ele voltou aqui normalmente. E agora é só literalmente abrir o Roblox aqui, no caso o 2, tá ligado? E literalmente ser feliz, rapaziada. Literalmente, é só... Vai funcionar normalmente como se fosse o Roblox normal, tá ligado, rapaziada? Então você aguarda carregar, beleza? Nos primeiros instantes, quando você for, tipo, abrir, ele vai ficar em tela branca, tá ligado? Um pouquinho. Dependendo, pode... Há casos que demoram um pouquinho mais pra sair da tela branca. Mas ele fica nessa tela branca porque é uma versão 2. Ele tá, tipo, reconectando o servidor do Roblox, tá ligado? Então a gente tem que tá aguardando aqui, no caso o meu, acho que vai demorar um pouquinho pra sair dessa tela, hein, rapaziada? Tipo, quando eu fui testar, demorou também um pouquinho, tá ligado? Mas enfim, vamos estar aguardando, tá ligado? Mano, pra não ficar tão longo aqui o vídeo, não ficar tão enrolativo, eu vou tá cortando. E quando ele carregar aqui e sair dessa tela branca aqui, eu volto, beleza? Rapaziada, mano, carregou aqui, tá ligado? Depois de alguns minutinhos, tá ligado? Demorou um pouquinho, mas carregou. Como eu falei pra vocês, ele demora um pouco pra algumas pessoas, pra mim demorou também. Depois que sair daquela tela branca, o que que você vai fazer? Ele vai pedir pra você logar, tá ligado? Aqui pode... Pelo rapaziada, aqui suas informações não vai pra ninguém nem nada. Aqui é o aplicativo do Roblox, só que numa versão modificada, que literalmente vai tá dando Robux, tá ligado? Então eu vou entrar aqui com a minha conta normal, tanto que já ficou até os dados salvos, tá ligado? Deixa eu clicar aqui pra voltar. Já ficou até salvo aqui, vou clicar em entrar normalmente, tá ligado? Na minha conta principal, porque não tem risco algum, beleza? Agora eu vou tá colocando aqui o código, tá ligado? Vou cortar essa parte, mas quando eu colocar aqui e tiver na conta certinho... Beleza, rapaziada, coloquei aqui o código, tá ligado? Agora eu já tô logando aqui na minha conta. Vocês podem ver que entrou suave na minha conta principal, sem nenhum tipo de risco. E agora eu vou mostrar pra vocês que tá aqui a mágica, tá ligado? O abracadabra, o X da questão. Agora eu vou clicar aqui nos Robux pra mostrar pra vocês no 3, que olha o tanto de Robux que vai ter chegado aqui na minha conta, rapaziada. Então vamos lá, mano. 1, 2, 3. Mano, só se liga nisso aqui, rapaziada. Como eu falei pra vocês, mano, esse aplicativo aqui do Roblox tá muito massa, rapaziada. Realmente funciona, tá? Como vocês podem ver, caiu normalmente aqui na minha conta, rapaziada. Ficou um tempinho na tela branca, vou até... Até tá dando um F5, rapaziada. Não tem como vocês ficarem falando, ah, isso aí é edição, que não sei o que. Não é, rapaziada. Eu tô recarregando a página de compra do Roblox em tempo real, ó. O negócio tá atualizando aqui, ó, rapaziada. Tá atualizando, tá ligado? Não tem como nem falar, ah, não sei o que. Não, rapaziada. Realmente funciona, tá ligado? Os Robux estão aqui na minha conta. E é como eu falei pra vocês, deixei sempre claro. Se você desinstalar o aplicativo, os Robux vão sair. Mas o que você comprar vai ficar salvo na sua conta, tá ligado? Então, independente do que você comprar, vai ficar salvo o item na sua conta. E não é visual. Todo mundo vê, beleza? Todo mundo vai ver o que você comprar. Você pode até pedir pra algum amigo se você comprar o item. Algum amigo se eu entrar em algum mapa. Ou entrar no inventário da sua conta. Que o item vai tá lá que você comprou. Ele vai conseguir ver de buenas, tá? Então, mano, realmente esse aplicativo 2 tá funcionando 100%. Como eu falei, eu vou deixar o link de download aqui no comentário fixado. Então instala. Porque tá 100% atualizado, beleza? Eu não sei até quando isso vai tá funcionando. Então é bom vocês estarem testando e aproveitando por agora, beleza? Qualquer dúvida referente a um vídeo pode tá comentando aqui nos comentários que eu posso tá tentando te auxiliar, fechou? Então basicamente o vídeo foi esse. Espero que em geral tenham gostado. Se gostou deixa o likezão. Tamo junto até nóis. Valeu. Falouz. E eu fui! Tchau, tchau.